Galerinha, na companhia do professor Rafael Araújo, lembrando antes da nossa super dica, olha só, quarta-feira que vem, dia 23 de outubro, iniciar-se um novo ciclo do Informática do Zero aqui no Colégio Estadual de Concurso Sede Centro, às quartas-feiras, tarde e noite. Serão oficialmente 16 encontros do básico ao avançado, onde você vai estar ganhando a sua postilha, a camisa e o curso do Informática do Zero online com o mestre totalmente atualizado. Com vocês, Prof. Rafa. É isso aí, pessoal. Vamos com uma dica interessante. Quando se fala em e-mail, você tem aqueles campos do cabeçalho do e-mail. O para, o CC, que é o cópia carbono, e o CCO, que é o cópia carbono oculta. A dica é sobre o CCO. Cuidado! O destinatário que estiver inserido no campo CCO não ficará visível nem para o para, nem para o CC. Portanto, se alguém recebe um e-mail e está no campo para, e alguém que recebe um e-mail no campo CC, não serão capazes de visualizar quem também recebeu um e-mail que estava no campo CCO. Ou seja, quem está no campo CCO está oculto para o para e para o CC. Agora, cuidado! O destinatário do campo CCO não é visto por quem está no para e no CC, mas aquele que está no CCO visualiza os destinatários do campo para e também do campo CC. Portanto, o CCO não é visto pelos demais usuários, os destinatários, mas o CCO, ele visualiza quem está no para e quem está no CC. Agora, tome cuidado! O CCO não visualiza outro destinatário que também esteja no campo CCO. Vale lembrar que eu posso mandar e-mail para duas pessoas e os dois destinatários estarem no campo CCO. Então, se os dois estão no CCO, um não visualiza o outro. Mas se tiver outro destinatário ou no para ou no CC, quem está no CCO visualiza quem está no para, quem está no CCO visualiza quem está no CC. O CCO só não visualiza outro que também esteja no campo CCO. E quem está no para e no CC, ninguém visualiza quem está no CCO. Então, está aí a dica. Esses campos do cabeçalho vivem aparecendo em prova. Dica fácil, rápida, memorize, aprendam e não esqueçam. Vamos lá, galerinha. 23 de outubro, aqui na Sede do Centro, às quartas-feiras, tarde e noite, professor Rafael Araújo, informática do zero, do básico avançado. Vem tirar dentes, clientes conquistas começam aqui. Valeu!